Um tiroteio no campus da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, deixou pelo menos duas pessoas mortas e quatro feridas. Pouco antes das seis horas da tarde, no horário de Brasília, a Universidade postou um alerta no Twitter para que os alunos se escondessem. Ainda não há informações sobre o motivo e o autor do ataque. Há poucos minutos, a Universidade escreveu no Twitter que o alerta se mantém. A Argentina está em greve geral desde a meia-noite. Sindicatos convocaram uma paralisação de 24 horas contra políticas econômicas do governo de Maurício Macri. Manifestantes marcharam pelas ruas de Buenos Aires e atearam fogo. Há seis meses das eleições presidenciais, os sindicatos protestam contra a crise no país, com recessão econômica, inflação elevada, desemprego em alta e aumento na pobreza. A greve paralisou todas as linhas do metrô e 80 linhas de ônibus na capital argentina. Também foram afetados voos nacionais e internacionais. Houve ainda paralisações em bancos, escolas e hospitais. Até agora, pelo menos 20 pessoas foram presas durante as manifestações. O governo ameaça aplicar sanções e multas aos sindicatos que violarem a conciliação obrigatória ditada pelas autoridades. Tchau!